Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Cara, sabe o senador? É Marcos Duval. Não, não é o Arthur Duval aqui, né? É o Marcos Duval. Mas o movimento é o mesmo. Foi um daqueles youtubers, e por sinal ele fazia aquele youtuber mais correria. Não, correria não. Correria é a gente fala que São Paulo é ligado, digamos, à criminalidade. Ele era o policial. O cara do filme, o herói. O Marcos Duval gostava de postar foto aí, todo equipado, paramentado, equipamentos de última geração, viatura dos outros e tal. É, viatura dos outros, né? Porque ele paga de policial, mas não é policial porra nenhuma. Nunca foi. Mas ficava nos Estados Unidos. Se aprimorou em alguns cursos, fazia lá uma de docente com algumas pessoas, e pronto, se achava o cara da SWAT. Mas não é porra nenhuma. Mas ele se aproveitou, como a galera do MDL, e outros youtubers, que entraram aí na política, durante a seleção, daquela regoada dos patos que fazem mim, mim, mim. Pois é, estava aquela ondinha da direita, sinalzinho de arma e tal. Vamos mudar a política, eu sou novo, eu sou diferente, eu sou herói, sou de direita, valores, ética, moral, tradição, porra nenhuma. Tudo hipocrisia. Tudo populismo barato. Pois é, cara, esse Marcos Duval, não aparece em nada, não serve pra nada, a não ser pra defender o governo. É só isso que ele faz. É outro que se o Bolsonaro for na praia, não é afogado. Quando o Bolsonaro estiver com a água, pelo menos na cintura. Então ele está lá. E o que ele está fazendo hoje? Ganhando destaque na mídia aí, aparecendo nas redes sociais dele, e tal, procurando um lugarzinho na mídia, oportunidade, quem sabe uma entrevista, numa rádio, num programa. Pois é, ele está fazendo um movimento contra o STF. Sim, o Marcos Duval está liderando a manifestação contra o STF. E vai lá na frente, filma, e tem bandeira, aquele monte de assessor carregando faixa, todo mundo contratado pra bater palma, porque todo mundo recebe salário do gabinete, né, sabe aquele movimento? Tem uns alienados que vão lá, né, porque eles gostam, né, de se aparecer, tirar a série que foi colocado no Facebook, né, e gostam de ser alienados, gostam de ser enganados. Mas a maioria ali, cara, tem algum interesse, né, de estar apoiando uma absurda, uma coisa idiota como essa. Por que que é idiota? O Marcos Duval está protestando contra o STF. É até legítimo no Brasil protestar contra o STF. Mas por que que ele está protestando contra o STF? Qual a origem do seu movimento popular e tal? Porque o STF, né, barrou investigações, né, do pessoal da Lava Jato contra ministros do STF. gerou uma repercussão aí. Essa tentativa de chantagem que a Lava Jato fez contra o STF não funcionou muito bem, né? O Moro blefou sem carta, trucou sem nada. E agora os caras estão tomando de volta, né, tomando seis. É tomando a inversão da jogada aí. E aí o STF fala assim, para de investigar, proibir a investigação. Você vai pensar em primeiro momento, não, mas porra, o STF proíbe a investigação contra o STF. Bom, todo mundo faz isso aqui no Brasil. Se você é autoridade, você proíbe que se investigue você. É engraçado que esse movimento legítimo do Maicos Duval, para mim, é populismo barato. Sabe, é autopromoção, está querendo se aparecer. É sensacionalismo, está provocando, está forçando a situação para ser o herói do Brasil. Porra nenhuma! Não é ninguém esse maluco aí para falar do Brasil. Longe dele falar em nome do povo brasileiro. Ele só quer o espacinho dele, garantir o esqueminha dele. Nunca foi ninguém de verdade aqui na história da humanidade. Aí veio a oportunidade, era youtuber e tal, tinha uma parte alienada em torno dele, pô, vô de senador. E ganhou, cara, é absurdo. Muita gente votou nesse cara, mano. Mas está lá fazendo o trabalho dele, sei lá qual que é. Geralmente é votar a favor do governo. Ficou atacando o Green, Greenwald, lá na época do Intercept, que o Green foi dar esclarecimentos junto ao Senado, ficou atacando o cara. Por que que não deixa as mensagens serem periciadas pelo Brasil, pela CIA? É um paga-pau de americano. Sabe aqueles paga-pau nojento de gringo? É esse Marcos Duval aí. Nem morava no Brasil, morava lá nos Estados Unidos. Gostava de ficar alisando o fuzil e a viatura dos outros lá. Mas ganhou aqui agora a autoridade, tem que respeitar o cara, né? Está em nome do povo aqui, o senador da República. Daqui a pouco eu estou tomando um processo aí. Pois é, cara. Está lá fazendo showzinho contra o STF. Não pode o STF barrar investigações contra si próprio, é um absurdo. Vamos derrubar o STF. É isso que eles querem, desmoralizar e enfraquecer a imagem do STF, deslegitimar as suas ações. Porque nesse momento o STF está agindo contra a Farsa Jato. Está agindo contra o governo. Está peitando o Bolsonaro, está acabando com o Dallagnol, está estrangulando a operação do Moro. E aí tem que, pô, põe lá seu soldadinho em campo para agir contra. E aí surgem esses senadores, deputados. E aí está o Marcos Duval lá na frente. É engraçado que ele não fez esse movimento que ele disse que é legítimo contra o STF, essa imoralidade do STF. Ele não fez nada desse movimento, não publicou nada nas suas redes sociais de indignação. Quando o Toffoli ou quando o Fux cancelaram e suspenderam investigações contra o Queiroz, contra o Flávio Bolsonaro, aí ele não foi para a rua. Aí ele não foi lá protestar contra o STF, que absurdo. Está protegendo o filho do presidente, está protegendo o Queiroz. Aí ele não fez nada, ele não falou nada, nada. Agora o STF ainda está impedindo a operação faz-sa-jato de chantagear os ministros do STF, está se protegendo, e é normal isso daí. Agora ele vai para a rua protestar, vai lá para a frente do STF fazer showzinho e tal. Esse Brasil já é na cara. O pessoal perdeu o senso do ridículo há muito tempo, mas sabe aquela vergonha na cara? Não tem mais vergonha na cara. Eles já entenderam que a massa é tão alienada que qualquer merda que você fizer vai ter gente te apoiando, vai ter gente acreditando em você. Você acha mesmo que é legítima a ação do Marcos Duval? Seria legítimo se ele estivesse protestando contra o STF todas as vezes que o STF também fez coisa errada a favor do seu governo. Como por exemplo proteger o Queiroz e o Flávio Bolsonaro. Aí ele não foi para a rua. Ah, vem pagar para mim de moralista, de gente que fala que está representando o povo brasileiro, oportunista, fazendo autopromoção às custas da justiça brasileira, às custas da sociedade brasileira. É esse tipo de gente que é autoridade no Brasil hoje. É esse tipo de gente que edita as leis, as regras, que fiscaliza o poder. É esse tipo de gente sem vergonha na cara que fica fazendo protestinho demagogo aí. E é esse tipo de gente que essa massa ali é nada elege, cara. Me coloca lá. Não, não, não. Alguém vai falar que eu estou querendo virar político. Não, não, não vou tentar me eleger, não é nada disso. Mas se eu fosse político, você ia ver o que eu ia fazer. Aí sim você ia ver protesto legítimo. Nada de faixinha, panelinha, apitinho, Facebook, foto. Aí você ia ver um black bloco dentro do congresso lá. Na frente do STF, na frente da casa do presidente, na frente da casa desses senadores canárias. Aí sim, enquanto ele estava fazendo protesto contra o STF, para proteger o governo dele, ele ia estar na porta da casa dele fazendo protesto contra a falsa moralidade dele. E aí ia desmoralizar ele na frente do público. Mas eu tenho poucos inscritos, poucas vistas. Tomara que chegue nele esse vídeo. Hipócrita, demagogo, oportunista, fazendo autopromoção, aproveitando o sensacionalismo. Valeu.